Calor, superlotação, mau cheiro por conta de um esgoto transbordando e a falta de condições na aprendizagem estão entre as principais reivindicações dos estudantes. São 47 alunos para uma sala que o ar-condicionado não está funcionando. Desde o início foi instalado e não veio a instalação correta. E hoje a gente sofre, foi adotado o tema, sauna de aula não dá, e não dá mesmo, gente. Segundo os alunos, foram instalados 5 centrais de ar no início do ano que nunca funcionaram. A falta de fiação adequada na escola impede o funcionamento. Nesta sala com 47 alunos, o que encontramos foi fiação exposta, falta de iluminação e apenas um ventilador funcionando. Em alguns casos, os estudantes estão recebendo aulas no pátio por falta de condições das salas. A gente passa metade da aula só se abanando, em vez de estar prestando atenção na aula, com o caderno se abanando, não tem como a gente ficar numa sala assim. Os problemas só crescem a cada dia, os alunos reclamam muito, os professores adotaram o método de dar aula fora das salas. O calor é insuportável, a gente não consegue ficar lá dentro. Tem muita gente que já passou até mal nas salas de aula porque a temperatura é muito alta do calor. O que mais incomoda é o mau cheiro do esgoto dos banheiros que está transbordando de tão cheio. A fossa é um horror que quando ela estoura é um fedor horrível. Nós já estamos visados pela vigilância sanitária da nossa escola ser fechada por esse motivo. Dona Maria da Natividade é mãe de alunos e mora na rua que fica atrás da escola. E lá o mau cheiro do esgoto também é insuportável. A gente vai na escola, fala para o diretor, ele diz que não pode tomar providência e a gente tem que conviver com essa caatinga horrível. Mas eu espero que tem que ter uma mudança, porque não pode ficar assim de maneira nenhuma. Cerca de 200 alunos interditaram a pista reivindicando melhorias na estrutura do prédio. Durante a manifestação, os estudantes queimaram pneus, dificultando o tráfego de veículos. Com a chegada da polícia militar, o trânsito foi normalizado. Mas, segundo os estudantes, caso nenhuma providência seja tomada nos próximos dias, eles pretendem retomar o protesto. Pretende retornar novamente com a nossa paralisação, para chamar a atenção do público. E para chamar principalmente para eles verem que não é uma apanhaçada a nós, nós alunos. Apenas a gente quer reivindicar os nossos direitos, como nós somos alunos, nós temos direito. Apenas a gente quer reivindicar os nossos direitos, como nós temos direito. a gente quer reivindicar os nossos direitos. Apenas a gente quer reivindicar os nossos direitos, como nós temos direito.